Pessoa que te segue, seja uma ou um milhão ou cem milhões, é pra você utilizar aqueles números pra poder levar alguma mensagem boa, positiva, alguma mensagem de paz, alguma mensagem saudável, acrescentar, agregar alguma coisa na vida de qualquer pessoa que te segue. O objetivo pra mim é esse, entendeu? Apenas isso. Não tem outra coisa. Instagram existe desde 2013. Nunca na vida eu utilizei minha rede social pra disseminar ira, raiva, ódio, inveja, negativismo. Nunca, e nunca utilizarei, porque a gente bota pra fora o que a gente tem dentro. A gente comenta o que a gente pensa, tá? O que tá na nossa vida. Tudo que você vê por aí, comentários ruins, comentários negativos, pessoas que disseminam raiva, ira, inveja, ódio, tem a certeza de uma coisa. As pessoas vivem isso na vida delas. Essas pessoas têm isso, essas têm energia na cabeça, na casa, no ambiente, no meio delas. É apenas isso. A matemática é uma só. Desculpe até um pouco, possa ser que soe até um pouco agressivo, mas peço perdão antes. Pessoas, pessoas inteligentes emocionalmente, pessoas bem criadas, bem educadas, pessoas que trabalham, que ganham dinheiro, pessoas que fazem amor, pessoas que recebem amor, não sai por aí disseminando ódio, ira, raiva de ninguém, não sai por aí, não sai, não tem como, não tem como, porque você é reflexo do que você tem dentro, você é reflexo do que você vive, você bota pra fora aquilo que te cerca, compreendeu?